Música Cinco categorias no maior gás na pista de areia do Parque da Gameleira em Belo Horizonte durante a exposição nacional do marchador. Para quem gosta de ação, a prova de marchador ideal e maniabilidade é a aposta certa em diversão e muita adrenalina. Fazer as figuras do percurso no menor tempo possível é o objetivo dos cavaleiros e amazonas. E o público compareceu em massa para ver mais um espetáculo do marchador. Os participantes corresponderam à expectativa e as crianças deram um brilho especial à competição. Música As provas de maniabilidade marchador ideal foram realizadas na pista de areia. Participaram vários cavaleiros e amazonas nas categorias feminino, master, mirim, adulto e aberta. Durante a prova de maniabilidade, o conjunto teve que ultrapassar os obstáculos em menor tempo e sem faltas. Os cavalos também tiveram que saltar e passar pelos tambores, balizas e porteiras. Música Manobras de muita beleza que chamaram a atenção do público que acompanhava atento. E no final da competição, o resultado foi o seguinte. Na categoria aberta, em terceiro lugar, ficou Leonardo Purgher. Em segundo, Marcela Correia. E em primeiro, Humberto Púpio. Segredo não tem, é o dia. Um dia é diferente do outro dia, então tem que ter sorte e tocar. E esse cheque aí de 500 reais, vai gastar com o que? Com o cavalo? Gastar com o cavalo. Na categoria adulto, em terceiro lugar, ficou Gerson Varela Neto. Em segundo, Humberto Púpio, mais uma vez. E em terceiro lugar, Carlos Henrique Mendes. Ah, só treinando em casa. Vim treinando, mas vim aqui para cima. A areia e a baliza que tem que tirar e colocar no tambor. Foi a parte que eu achei mais difícil. Na categoria feminina, em terceiro lugar, Maria Amélia. E nos dois primeiros, Marcela Correia. Tem que treinar mesmo, né? O cavalo precisa estar condicionado, estar preparado para poder fazer uma boa prova. Se não tiver treinamento, não faz, não. Já na categoria Mirim, em terceiro lugar, ficou Vitória Becker. Em segundo, Caio Andrade. E em primeiro, Gabriel Púpio. Foi difícil de conquistar, é por causa da pista, estava muito pesada. E tinha muita gente fazendo tempos iguais. O que foi mais difícil para você ali? Qual figura foi mais complicada e por quê? A Margarida, porque você fazia a volta, o cavalo escorregava e tinha perigo de cair e machucar. Já a prova funcional Marchador Ideal faz uma avaliação zootécnica do potencial funcional do cavalo, acrescido do trabalho de condicionamento a ele aplicado. Cavaleiros e Amazonas também tiveram que realizar várias manobras na pista, mostrando o desempenho de cavalos e éguas. Na categoria feminina, Marcela Corrêa ficou em terceiro lugar, Ana Luísa Mendes ficou em segundo e, mais uma vez, Marcela Corrêa foi a grande vencedora. Uma prova nova que a gente está começando a fazer aqui na Nacional. Então, a gente conseguir três faltas hoje, numa prova nova dessa, com o grau de dificuldade de adestramento do animal igual tem, para mim é uma vitória, né? E acho que para todo mundo que ganhou aqui hoje, já foi uma vitória, porque a prova está bem difícil. Na categoria Master, José Eduardo Luís ficou em terceiro lugar, Ana Boareto em segundo e José Carlos Azevedo em primeiro. Esse prêmio representa uma grande vitória do proprietário desse cavalo, amigo particular meu, do treinador e é um animal excelente. Na categoria Mirim, Gabriel Púpio ficou em terceiro lugar, Caio Andrade em segundo e Laís Macedo Azevedo em primeiro. A gente treinou muito para isso, isso foi resultado do nosso trabalho e eu não esperava menos que isso para o nosso cavalo. Muito bom, muita emoção. Demais. Na categoria adulto, Humberto Púpio ficou em terceiro lugar, Rodrigo Pedrosa em segundo e, mais uma vez, Humberto Púpio foi o grande vencedor. A gente trabalha o ano inteiro, para chegar aqui, ter um cavalo bem apresentado e aí a consequência é o campeonato. Primeiro e terceiro lugar, muito bom, né? Era uma prova nova? Uma prova nova, não tinha treinado nada, mas a gente tinha mais o controle do animal. E eu não sabia em momento nenhum que ia ser essa prova, mas no final deu tudo certo. Na categoria aberta, Marcela Corrêa ficou em terceiro, Marcelo Otoboni em segundo e Leonardo Burger foi o grande vencedor. Cara, representa muita coisa, porque a gente, primeira vez que a gente vem na Nacional, tem um ano que a gente está treinando um cavalo para trazer e ser competitivo e, graças a Deus, nós demos sorte que o cavalo, toda a prova premiou. Prova nova, uma colocação muito boa, né? É, e bem exigente, é o que precisa, né? Prova difícil, bem qualificada e bem disputada. A gente já está gostando. A gente já está gostando.